Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das maiores estrelas do futebol mundial, Neymar Júnior. Recentemente, matérias divulgadas aí na internet chamaram a atenção do público em relação ao jogador. O assunto fala sobre os rumores de que Neymar poderia estar saindo por empréstimo do Paris Saint-Germain na próxima temporada. Já uma outra fonte traz uma declaração do presidente do Flamengo que ele discutia a impossibilidade de contratar Neymar fora da Europa. Muitos fãs do PSG têm se perguntado se Neymar estaria voltando para a equipe parisiense na próxima temporada devido a esses rumores de que o jogador estaria insatisfeito no Paris Saint-Germain e por isso poderia estar aberto a uma transferência.